Ah, eu vou Vou dar uma volta lá na mata do sapé Onde mora o papamé, o furão e a caipora E o gado fora de hora, faz visita no culeiro É no pé do lageiro, aonde é um Samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora É no pé do lageiro, aonde é um Samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora, mora Mas que a minha noiva viu a carreira que eu levei Nos caminhos de passeio, quase morro de gritar Coisa danada com manilha de valente Bem pé em meu terreiro Pra morte, pra morte me vergonhar No pé do lageiro, aonde é um Samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora É no pé do lageiro, aonde é um Samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora, mora Ah, eu vou Eu vou pegar a carabina Eu vou calçado de botina Pra cobra não lhe morder Que não é de hoje Nem é de ontem Que o bicho vem no terreiro pra morte me vergonhar Mas hoje em dia quem pode ter na certeza Nem que peça, peça A baronesa que hoje que hoje vou lhe matar No pé do lageiro, aonde é um Samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora No pé do lageiro, aonde é um Samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora, mora Mas ter minha noiva viu a carreira que eu levei Nos caminhos onde passei, quase porra de gritar Depois da danada com mania de valente Vem que é em meu terreiro Pra morte, pra morte, me envergonhar No pé do lageiro, aonde é um Samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora, mora Vou pegar a carabina, vou dançado de botina Pra cobra não me morder Que não é de hoje, não é de ontem Que o bicho vem no terreiro pra morte me envergonhar Mas hoje em dia quem pode ter na certeza Nem que peça, peça essa baronesa Que hoje que hoje vou lhe matar No pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé do lageiro Obrigado.